Vamos ver como é que foi esse campeonato do Corinthians, direto com o alfinete e pinguim lá na Fiel. Pode rodar, Pânico Futebol Clube, vamos ver. É Sócrates! 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 É com esse gesto eternizado pelo doutor Sócrates que começa hoje o Pânico Futebol Clube, aqui junto com a torcida do Corinthians. Doutor, estaremos sempre com você e esse título será seu. Aninha, qual a sensação de estar aqui hoje? É de total emoção e esse título hoje é pra você, Sócrates! Sócrates! É Sócrates! É Sócrates! É Sócrates! Vamos ser campeão! Vai, Corinthians! Boa sorte, Tite! Boa sorte, Tite! Boa sorte, professor! Boa sorte, Tite! Boa sorte! Fala, pula! Fala, pula! Notícia da morte do doutor hoje muda um pouco o brilho desse jogo. Muda sim, né? O grande cara, o corintiano, o meu ídolo no Corinthians. Força pra nós, Duílio! Vai com Deus! Boa sorte! É uma pena, né? Uma perda muito expressiva, né? Pra nós, corintianos. Vamos ver se a gente consegue dedicar essa vitória aí pro doutor também. E a gente tentando passar esse sentimento pra galera que tá embarcando nesse ônibus agora, que o jogo de hoje é um dos mais importantes... Da história do Corinthians. Da história do Corinthians, sem dúvida. Foi Corinthians e Palmeiras hoje, final do Campeonato Brasileiro. Tamo chegando aqui no Pacaembu, a cidade tomada de corintiano hoje. Vamos, Corigão! Maurício do Vó, né? É hoje! Manda uma mensagem aí agora pro doutor Sócrates, Maurício. Você foi o grande ídolo, não só da nação corintiana, mas do Brasil. Vai com Deus! Hoje a gente vai dar o título pra você. É nóis! A polícia militar pediu pra que as equipes hoje de filmagem tomassem uma precaução. A galera tá muito agitada. Ô, flamenguista aqui! Tamo junto aqui, tamo junto! Vamos, 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 vamos! Estádio já praticamente lotado. A faixa em homenagem ao doutor Sócrates. Vai, Corinthians! Ó o Felipão vindo ali, com aquela pança gigantesca. Que vergonha! E rala no pezinho, pra ver se ela te beija. Rala no pezinho, pra ver se deseja. Rala no pezinho. Tem gente ligado no outro jogo, Vasco e Flamengo. O repórter vascaíno Eric Faria. Começou! 5 e 4 da tarde. Vamos, Coringão! Ó o tamanho da bandeira que nós tem. Deixa cruzar, não. Aê, seu bruxa! Foi nada! Foi nada! Felipão ali, ó. A careca dele ali, ó. Tipo a do Carioca, ó. Que vergonha! Aperta os caras! Aperta que eles são grossos! Vamos ali, Edson! Boa bola! Boa bola! Vai, Alessandro! Vai, vai! Chuta! Vai! Pariu! Vai, 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 Vascô, vai, Vascô, Vascô, Vascô. Vascô! Vai, Vascô! Vai, Vascô! Que pariu! Vai, 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 go. É gol, é gol! É gol! É gol! A Felicia é o Eric Faria. É gol! Acabou. Fim do primeiro tempo, 0 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Final do primeiro tempo também lá no Rio. 1 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Vamos Vasco! Aconteceu alguma coisa ali, o jogo hoje é muito tenso. Na torcida do Palmeiras. O policiamento passa por ali. Só trabalha gordo careca nesse time do Filipão, hein, meu? Deve ter bigode também. Mais uma homenagem ao Dr. Sócrates vindo aqui em nossa homenagem. É o Lula? Beleza. Tá sabendo legal. Estou falando, esses caras são desesperados, meu. E aí, Valdívio? Tá expulso! Tá expulso! Tá expulso! Tá expulso! Chupa Valdívia! Tá fora! Volta a pé pro Chile, Valdívia! Poxa! Poxa! Flamengo empata no Rio! Poxa! Rebola chuchu! Rebola chuchu! Rebola chuchu! Rebola chuchu! Senão eu caio! Poxa! Poxa! Vai, c******! Que pariu! Que pariu, meu! Tá na hora! Na trave, mano! Na trave! Calma, calma, calma! Coríntia! Expulso é o nosso! Foi expulso! Ei! Eita! Eita! Perfeito! Meu coração não vai aguentar! Calma, calma, calma! Coríntia! É gol! Tá impedindo! Grita aí, seus trouxas! Poxa! Se aproximando do final do jogo! Aê! Aê, Jorge Henrique! Aê! Aê! Confusão ali, confusão! Tem que expulsar! Tem que expulsar! Tem que expulsar! Não adianta querer brigar, não! Timio! 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 Não adianta querer tome o doar, não! Olha! Chutou o juiz! Chutou o juiz! Chegou aí! Chutou o juiz! Jogador do Palmeiras chutou o juiz! É o bandeira! Chutou a bandeira! Jogador do Palmeiras chutou a bandeira! Río! 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 E aí, tá expulso, trouxa, tá fora, acabou lá no Rio, acabou, acabou no Rio, acabou, 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 acabou. Ganharam, o Finete ganhou. Não foi dessa vez aí, nosso Vascão levou, mas é isso aí, vamos continuar torcendo pro Vasco e torcendo também. Pra que esse personagem aqui dê muito certo, seja meu novo sucesso no ano de 2012, é do que eu falei. É seu, Doutor Stock, é seu, é seu, Doutor. De tradições e glórias mil, é campeão, obrigado, doutoristas, obrigado, é feita, é feita, é feita, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. É campeão! É campeão! É campeão! Corinthians grande, sempre altaneiro, é do Brasil que eu quero, é do que eu quero. É brasileiro, salve o Corinthians, salve o Corinthians, salve o Corinthians. É campeão! 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 Tchau, tchau. Muito bem, infelizmente, nossa equipe tava aí no meio dessa confusão, mas tá tudo bem. O nosso produtor aqui, ele tá no hospital, mas parece que tá tudo bem. O Fabinho, tá? O alfinete já foi pra casa também. Final aí foi muito tenso.